Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou fazer uma receita que vocês gostam muito que eu faço aqui no canal. Porque ela é muito rápida, fácil e prática. Fica comigo até o final do vídeo para você ver o passo a passo. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Aqui no meu recipiente, eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada uma. Eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada uma. Ajude nosso canal a crescer, dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude nosso canal a chegar a 700 mil inscritos até dia 30 do 6 de 2022. Aqui eu vou colocar uma xícara de 240 ml de leite em pó. Pode ser a marca que você quiser. Aqui eu estou usando a batedeira, mas você pode fazer no liquidificador. Eu estou usando a batedeira porque eu não quero perder nada do meu ingrediente. Porque é mais fácil, tá? Vou misturar um pouquinho aqui, só para não voar pó do leite em pó na minha batedeira, tá? E agora eu vou bater até ficar homogêneo. Aqui, gente, tem bastante leite em pó grudado nas laterais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou raspar. E vou bater até homogenizar novamente. Tá bem homogêneo aqui. E agora aqui eu tenho dois pacotinhos de suco. Tang, 25 gramas cada um. No total, 50 gramas. Sabor morango. Você pode utilizar o sabor que você quiser, tá? Eu vou misturar um pouquinho aqui também para não voar pó. E agora é misturar até ficar cremoso, tá? Aqui novamente eu vou dar uma parada para misturar nas laterais. Misturar não, para raspar nas laterais. Tem bastante coisinha grudada aqui, pó, ingrediente. E agora eu vou voltar a bater até homogenizar tudo. Bom, gente, tá bem homogêneo. Vou mostrar a consistência. Deixa eu só retirar aqui. Dá uma olhada na consistência. Olha só. Ó. Ó. Olha só que consistência. Isso daqui, se você quiser, você pode até rechear bolo. Eu já fiz trufa com esse mousse aqui, ó. Trufa no copinho de café. Você pode até fazer trufão naqueles copos normal. Bom, gente, aqui é o seguinte. Para finalizar, aqui eu tenho uma xícara de 200ml de granulado de chocolate. Aí eu vou colocar aqui. Você pode colocar também o que você quiser. Você pode colocar chocolate picado. O que mais? Você pode colocar bolacha. Bolacha maisena. Você pode colocar bolacha wafer. Você pode colocar aquilo que você quiser. Sei lá, até pedaços de morango. Aí fica a critério de cada um. Tá? Fica a criatividade aí de cada um. Olha só como que ficou. Agora eu vou passar para o meu refratário. E agora... Ó. Olha só a cremosidade, gente. Ó. Como que eu vou colocar aqui, ó. Olha só a cremosidade, ó. Eu vendo isso daqui, eu lembrei muito do... Daquele sorvete de sensação. Acho que sorvete de sensação, se eu não estiver enganado, ele tem uns pedacinhos de chocolate no meio, né? Minha avó comia muito. Né, avó Veite? Acho que tem uma calda de morango também, não é? Calda de morango, não? E como eu disse, eu optei pela batedeira, que eu não perco muito ingrediente no liquidificador. E fica muito grudado. Eu acabo perdendo muito ingrediente. Deixa eu... Pegar uma colher. Quer rapar, avó Veite? Por quê? Milagre? E agora, gente, eu vou espalhar aqui, ó. Olha que maravilha. Aqui em cima, depois, se você quiser também enfeitar. Não, eu não... Acabou, eu usei tudo. E agora, gente, eu vou levar pra minha geladeira, tá? Acredita aí, com umas duas horas, tá bom. No freezer, meia horinha, mais ou menos, já tá bom. Se você quiser bem mais firme, você pode deixar uns 45 minutos, uma hora, tá? Já voltou. Muito bem, gente. Olha a nossa sobremesa. Olha, eu deixei uma hora no freezer. Vocês vão ver a consistência. Com 30 minutos no freezer, já tá bom. Na geladeira, umas duas, três horas, tá? Vamos lá? Olha. Que cremoso, gente. Olha só. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Olha. Muito bom. Olha. Olha. Tchau. 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 Tchau.